Olá amigos, meu nome é Adilson, cinquentão e colecionador também aí das relíquias que fizeram aí os pisantes e os pés seriam os mais cobiçados da época, e não os pés, os pisantes né? Seguinte, vou mostrar um pouquinho da minha coleção aí pra vocês, ainda me faltam muitos exemplares, me faltam o Lecoque, o Agasalho da Chipa, o Panda, o Malak, o M-Line de couro, que é o Mizuno, o primeiro Mizuno que saiu né, entre outros aí tá bom? Então vou mostrar pra você algumas coisinhas que eu tenho aqui, de leve, Tiger de couro, esse Tiger aqui é um Tiger Montreal, 1978, Tiger Montreal de couro, Tá? Tem uma, um Retro, Rebook De couro também Tem um original de época aqui na minha coleção, tem um Grand Muralha Grand Muralha É o Faroide Estrelinha né, Faroide Estrelinha Tem uma sapatilha aqui, que vendeu muito na 24 de maio e todo mundo falava que era John Soliopardy, mas não é John Soliopardy John Soliopardy eu conheço, é um ou outro, mas é uma réplica né? Uma réplica, uma réplica difícil também viu, tá? Esse tênis aqui é curioso, é um ABS Eu preciso mandar arrumar a sola porque eu pisei em uma água com química, soltou a sola Ele é exportado pra todos os países E o engraçado que no Brasil, mesmo aqui, eu só encontrei no Amazonas esse tênis Esse aqui é um Converse, de couro, canadense, né? Uma raridade, ele não vem escrito Converse atrás, tem apenas a estrela De couro também Esse aqui nos anos 80, era mais roubado do que Fusquinho Não está, isso aqui eu vou te falar viu A minha pequena coleção eu tenho também aqui o Mizuno M Live, que é o Mizuno original Esse Mizuno é um Mizuno de couro vinho Mizuno de couro vinho Com alguns detalhes prateados, né? Esse aqui, falam que é um novo chinesinho, mas não é um novo chinesinho Ele foi fabricado em 1998, essa é a tiragem dele Ele começou a aparecer no Brasil há pouco tempo É o Warrior, modelo chinesinho China Minha coleção também aqui, eu tenho um Bamba com caixa e tudo A caixa Um Bamba monobloco Da empresa Alpargatas de 1968, gente O cheiro, ele é inacreditável Um cheiro de morro, com bolor Mas está zerado, zerado, zerado Relíquia Bamba cabeção Na minha coleção também eu tenho uma outra sapatilha Que é o Johnson Leopard Falam que é o Johnson Leopard Mas é legal, mesmo assim é um tênis difícil Eu tenho a primeira versão da Melissa Acredite se quiser, era malandro que usava isso aqui Era a Melissa trançadinha e a Melissa furadinha Gostei desse senhor Nitsuka aqui Encomendei pela internet Ele é de futsal Um Tiger show de bola, baratinho Também aqui no início da minha coleção Eu tenho um chineizinho preto O cheiro desse tênis é incrível Chineizinho preto Tenho também o Warrior Todo mundo fala que é o Dragonfly Na verdade não é o Dragonfly É o Dragonfly que o pessoal fala O Dragonfly é um outro Ele é branco de uma faixa verde e vermelha E por último aqui eu tenho o chineizinho Aquele cheiro que olha Cara, não sei, eles falam que não é na China Eles reciclam muito as coisas Não é um cheiro ruim Muito pelo contrário É um cheiro até que gostoso É isso aí O WhatsApp estará na descrição do vídeo E você tiver alguns exemplares de tênis que me interessar Eu quero o Lecoque Que é difícil, uma Lecoque esportiva Eu gostaria também de ter aí O Adidas Marathon Que saiu uma tiragem retrô Adidas fabricou, mas já acabou É difícil encontrar Estou buscando um Quixute Que está prego O cara está caro Precinho caro Quixute por 300 pau 400 pau Mas é uma relíquia boa E vamos aí trocando uma ideia Tá bom De repente se você quiser fazer com uma troca E eu tiver algo que me interessa Um tênis que me interessa Que possa me interessar A gente faz uma boa negociação Tá bom O Lecheval O Daytona por o Sangue E a gente vai procurando por aí Montreal Prefiro o número 42 Porque na internet No mercado livre Tem vários números menores Tá bom Um abraço a todos aí Valeu A todos nós Adeptos Aos tênis dos anos 80 Anos 70 E vamos que vamos Não pode parar Lembranças dos anos 80 Dos anos 70 E é isso aí Um abraço a todos Valeu Temos que ir para a cidade E got so, so, so diddy She had to get a picture Couldn't make it on her own Don't push me Cause I'm close to the edge I'm trying not to lose my head It's like a jungle sometimes It makes me wonder How I keep from going under It's like a jungle sometimes It makes me wonder How I keep from going under My brother's doing fast On my mother's TV Says she watches too much It's just not healthy All my children in the daytime Dallas at night Can't even see the game Or the Sugar Ray fight The bill collectors They ring my phone And scare my wife When I'm not home Got a wrong education Double digit inflation Can't take the train to the job There's a strike at the station A knee on King Kong Standing on my back Can't stop to turn around Broke my sacroiliac A mid-range migraine Cancer membrane Sometimes I think I'm gone insane I swear I might hijack a plane Don't push me Call I'm close to the edge I'm trying Not to lose my head It's like a jungle sometimes It makes me wonder How I keep from going under It's like a jungle sometimes It makes me wonder How I keep from going under How I keep from going under It makes me wonder How I keep from going under The A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL